No ano de Paula Almeida, de 18 anos, foi preso após cair em uma armadilha. Tudo começou depois de um assalto mal sucedido. A vítima é um jovem de 20 anos. A tentativa de assalto aconteceu no último dia 12. Quando chegava em casa, o rapaz foi abordado por dois homens armados. O objetivo era levar o carro que ele estava, um gol com cerca de 10 mil reais de som automotivo. Na abordagem, a vítima reagiu. Houve um disparo que, por sorte, só atingiu o banco do veículo. Com susto, ele acelerou. Um dos assaltantes foi arrastado e acabou deixando a arma cair dentro do carro. Para tentar recuperar a arma, os bandidos descobriram o número do celular da vítima. Como o revólver já tinha sido entregue à polícia, as ameaças começaram. Juliano mandou várias mensagens exigindo que fosse paga uma quantia de mil reais. Para tentar se livrar do problema, a vítima recorreu ao tio, que é policial. Ele armou o esquema para pegar o bandido. Com o apoio do pessoal do Giro, liguei para eles com apoio e marcou com ele. Na praça Joaquim Lúcia, ele ia deixar o dinheiro dentro de uma lixeira, entendeu? E eles iam pegar. Só era para ligar para ele e avisar que o dinheiro estava lá. Aí ele deixou o dinheiro, ligou. O Meliante foi lá pegar o dinheiro. Policiais do Giro foram chamados para pegar o acusado. Na casa dele, ainda foram encontradas várias porções de drogas e uma quantia em dinheiro. Na busca de sua residência, conseguimos encontrar lá três trouxas de maconha e 24 dólares de crack. Mediante isso aí, pegamos a droga e o indivíduo e conduzimos ao TDP, onde ele foi autuado pela extorsão e tráfico de drogas. Na delegacia, o acusado negou que tenha participado do assalto e apenas estava fazendo as ameaças. Enquanto a extorsão, ele alega que estava fazendo, está pagando uma dívida que ele tem para um indivíduo chamado Giovanni, que se encontra na penitenciária, certo? E o outro crime é o tráfico de entorpecentes. Esse ele alega que é usuário, mas dado as circunstâncias e também a quantidade, certo? De entorpecentes encontrado em sua residência, ali escondido em dois locais diferentes, né? E também uma certa quantia em dinheiro, certo? Tudo caracteriza o crime de tráfico. É, o cidadão fica desesperado, está devendo... Independente de onde que a pessoa está, pode estar presa, pode estar em liberdade, está devendo a droga, paga, meu filho. Agora, não precisa fazer extorsão com os outros, não, né? Vai trabalhar. Você não é um usuário, vai trabalhar. Pega e precisa pagar a sua droga, pô. Agora, fazer extorsão, quer tomar dinheiro dos outros? Quer tomar dinheiro dos outros agora para pagar a sua dívida com drogas? Ah, para com isso, né? Para com isso. Agora, você vai ficar preso? Aí, você vai encontrar agora com o cara que você deve. Bota vocês na mesma cela. Aí, vocês se acertam por lá. Aí, vocês acertam as contas que estão atrasadas. Parabéns aí, mais uma vez, ao trabalho do giro. Ao trabalho do giro, né? O pessoal age rápido. Às vezes, já está na rua ver esses motoqueiros do giro. A gente não acredita a velocidade, a rapidez que eles passam e vão. E vou falar uma coisa para vocês. Vários, vários, vários estados estão mandando policiais para a Goiânia, para o estado de Goiânia, para aprender como é que trabalha o giro. O giro, tá? São Paulo já está adotando o trabalho do giro. Então, começou aqui, em Goiânia, esse policiamento de moto chamado giro. E muitos estados, Tocantins, já está fazendo porque aprendeu aqui. Outros estados aí, vários, Paraná, aprendendo com o giro. E tem uma polícia aí, tem uma polícia, não sei qual estado, me parece que é Rio Grande do Sul. Tem uns policiais aprendendo também. Quer dizer, estamos servindo de exemplo na área de segurança pública, na área de prevenção ao crime da polícia militar do estado de Goiânia. Isso aí merece todos...